O que é o cenário político? 802-8979 Já está bombando O Wellington gosta muito de WhatsApp, meu amigo Quer falar com o homem, não ligue não Mande uma mensagem no WhatsApp Olha, vamos agora trazer uma reportagem sobre prestação de contas Normalmente existe prestação de contas dos poderes junto aos órgãos de controle É comum Mas hoje, nesta terça, a Prefeitura de Mossoró realizou a prestação de ações Prestação de contas de ações de uma forma diferente No evento foram apresentadas atividades desenvolvidas em áreas como educação, saúde E na parte econômica do município durante este ano de 2021 A prestação de contas que aconteceu no Teatro Municipal de Zui Rosado Foi aberta ao público e reuniu instituições e autoridades O objetivo foi apresentar para a população mossoroense as ações realizadas pela Prefeitura neste ano Esse ano nós tivemos que tomar diversas medidas de reorganização financeira do nosso município Ao todo, a dívida levantada no início do ano pela gestão Nós encontramos uma dívida de mais de R$ 876 milhões É uma dívida atualizada Esses números vão estar hoje no relatório sendo apresentados aqui Nós tivemos que partir para uma reorganização do município Reforma administrativa, racionalizar os cargos Reforma administrativa para descentralizar as decisões do nosso município Que desburocratiza também Tivemos que tomar uma iniciativa de renegociação de contratos Alguns contratos foram diminuídos ali em 5%, 10%, 15% Alguns contratos foram encerrados porque não tinham necessidade Então nós chegamos até o final do ano Falando do ponto de vista de reorganização financeira, fiscal e administrativa Com um saldo muito incrível, um saldo muito positivo Além de mostrar as ações que a Prefeitura realizou durante o exercício de 2021 Também apresentar as ações que foram tomadas em relação ao equilíbrio fiscal e financeiro Que o município de Mossoró adotou Para que a gente pudesse, diante do cenário de recuperação Do cenário que nós recebemos, as ações foram desenvolvidas Titular da Secretaria de Saúde, Morgana Dantas Falou sobre os desafios enfrentados pela pasta Em lidar com a pandemia de Covid-19 e com as outras demandas da população Foi um ano de grandes desafios, porém de grandes conquistas Nós conseguimos, além de enfrentar a pandemia Seja com a realização dos exames, onde tivemos um investimento de mais de 700 mil Só em exames e testagem Covid-19 Como também tivemos aí uma linda campanha de vacinação E fomos para as entregas paralelas a isso As doenças não esperam Então nós tivemos que trabalhar em duas vertentes Foi assim, com a insulina análoga Onde nós conseguimos investir mais de 2 milhões E fazer essa entrega à população Onde esse ano não houve falta de insulina análoga no município Entregas de UBSs Entregas de reformas de UBSs Entregas de equipamentos e materiais Dentro das unidades que haviam em falta no município Na apresentação, todas as secretarias detalharam projetos executados ao longo de 2021 Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Todas as metas do ano foram atingidas A gente conseguiu fazer essa estruturação Conseguiu fazer o trabalho de mobilização do empresariado da cidade Conseguiu atrair novos investimentos para a cidade E conseguimos, na nossa visão, alcançar todos os objetivos Com sobras do que foi planejado para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo Em relação aos objetivos do próximo ano O prefeito Alisson Bezerra falou que pretende dar continuidade E expandir os trabalhos desenvolvidos em 2021 Para o próximo ano nós queremos entregar mais das básicas de saúde Nós vamos ampliar o serviço de transporte coletivo Que em fevereiro vai passar a ter toda a sua demanda atendida Pelo transporte coletivo Então são diversos serviços que nós estamos planejando E já adianto que nós queremos no início do ano Já realizar um novo momento Agora sim já para apresentar as metas Que nós vamos estabelecer no ano de 2022 Está aí o prefeito Alisson falando sobre este ano de 2021 A reportagem exibida aqui no cenário político Tem 3 minutos e 46 segundos Não dá para falar muita coisa não Mas o prefeito já fez um balanço deste ano de 2021 Lá na rádio TCM 95 FM Pesquisa aí no Spotify Meio Dia Mossoró, Meio Dia TCM Que você vai ouvir a entrevista de hoje Onde o prefeito fala deste balanço das ações Respondeu questionamentos de ouvintes E falou também sobre eleições 2022 Então dá uma olhadinha lá no nosso podcast do Meio Dia TCM no Spotify E você viu na reportagem aí o prefeito ao lado do Stênio Marques Presidente da CDL Mossoró Antes da prestação de contas Antes do início deste evento O presidente da CDL Representando o movimento Unidos pela Vacina Realizou a doação de 5 refrigeradores Para armazenamento de imunizantes De vacinas Aqui para Mossoró Então é importante aí Aproveitar deste evento Para repassar também aí benefícios A população através destes respiradores Vamos voltar aqui com o Jadson Nosso entrevistado de hoje Jadson, com relação à gestão O prefeito fez um evento hoje De prestação de contas O senhor esteve lá O que mais chama a sua atenção Você que tem um faro fino Para a política Para a gestão administrativa Como é que você observa Este primeiro ano de gestão, Alisson? Veja, Vonúvio Nós vemos esse primeiro ano E uma marca Que a gente vê na gestão É coragem Por que que eu digo isso? O grande desafio que se apresentava Ao pegar uma gestão Da maneira como foi encontrada E com as dificuldades que foram impostas Desde a transição Sem que informações fossem repassadas Onde documentos chegaram ao ponto de sumir Se imaginava que se haveria um caos E o prefeito com toda a sua equipe Diligentemente trabalhando à noite Fora de hora Conseguiu equacionar isso Notícias de falta de insulina De três, quatro, cinco meses Isso era comum no noticiário de Mossoró E com muito trabalho A gestão tem enfrentado coisas desse tipo Quando eu falo coragem É o equilíbrio financeiro do município Fazendo os ajustes necessários Conhecendo o funcionamento da máquina Equacionando isso Um exemplo claro dessa coragem também Eu quero aqui dizer É a reversão da porcelanate Do terreno onde funciona a porcelanate Que por gestões e gestões Aquele elefante branco ficou ali Um verdadeiro calote ao povo de Mossoró E o prefeito Alisson No seu primeiro ano de governo Elegeu como uma das suas prioridades Trazer aquilo de volta para a população Já que não foi gerado emprego Não foi gerado produção Isso é coragem Coisa que ninguém fez anteriormente O bom uso dos recursos do Finiza Que nós vimos ano passado Era comum ver passar asfalto Em cima de asfalto Que ainda estava em boas condições E o prefeito tem feito um reordenamento nisso Investindo onde realmente precisa Construção de UBS Reformas de UBS Entregas de equipamentos de qualidade Para a população Como praças Academia da primeira Da terceira idade Milhares de lâmpadas De LED para a cidade Ampliação do transporte coletivo Inclusive, quando ver Essa questão do transporte coletivo Merece destaque Porque não é todo mundo Que quer meter a mão nesse problema Porque quem acompanha O cenário de Mossoró Vê que é uma grande dificuldade De ter viabilidade no transporte coletivo Existe a questão do táxi Mototáxi Uma série de situações A demanda Que gera dificuldade Mas o prefeito está tentando Equilibrar todos esses fatores Quando fala-se de segurança pública Ele vem reorganizando Equipando a guarda municipal Equipando os agentes de trânsito Concedendo aquilo que é devido Regulamentando inclusive algo Que existia há anos Mas não havia regulamentação Disse auxílio-fardamento Ou seja, valorizando os servidores Então nós vemos um trabalho Sendo feito de maneira árdua Pela gestão Se destacando na área da saúde Tentando médicos em todas as UBS Isso merece um destaque Então não é só obras Mas é também a valorização do servidor E uma atenção para o cidadão Que está na ponta Que é quem mais precisa Tudo isso em tão pouco tempo Levando em conta que Ele primeiro teve que passar A conhecer a gestão Tendo em vista que nenhum documento Foi repassado da maneira que seria devido Numa transição de governo São muitas as mensagens aqui O Jerry do Van Rosado Está aqui dando boa noite Boa sorte E deseja aí um bom trabalho Ao soldado Jadson O Sargento Eduardo Está desejando também boa sorte aí Na missão Temos também aqui a Sângela Rocha Está acompanhando aqui a entrevista A Márcia Oliveira Também está desejando boa noite Quem parabeniza aqui também O nosso programa Diz que é um bom nome Deixa eu ver aqui Não colocou o nome A Lúcia Você que vai mandando sua mensagem Coloca o seu nome também Para a gente acelerar aqui Nas mensagens Quem dá boa noite Está na torcida Sabe que tem história É o Kleber BPC Do conjunto Van Rosado Ele quer saber aqui Qual o seu projeto Voltado para Monsoró E para o Rio Grande do Norte O Jadson já tem bandeira Para defender nas eleições Do próximo ano Jadson Primeiro agradecer aos amigos Gerra, Eduardo, Sângela Márcio Oliveira E Kleber Pelo apoio Por acompanhar Veja bem O Rio Grande do Norte Precisa se desenvolver O nosso estado Quando nós circulamos Pelas diversas regiões Eu falo isso Porque na minha atividade profissional Até então Como policial Como investigador A gente viaja Por diversos locais É incrível Como a gente anda Quilômetros e quilômetros Pelas cidades do Rio Grande do Norte E não vemos uma fábrica Não vemos uma construção Uma coisa mais robusta Não vemos um ponto de turismo Desenvolvido Onde acolha o turista Seja do próprio estado Ou de fora Ou estrangeiro Então o Rio Grande do Norte Precisa de desenvolvimento Nós vemos que estamos Entre Perto de estados vizinhos Que já estão muito na dianteira Do Rio Grande do Norte É preciso de uma política séria De atrair investimentos Para o nosso estado Trazendo para a nossa realidade Para Mossoró e região Que a gente não pode Apenas focar Na cidade de Mossoró É um conjunto De cidades próximas Veja que o turismo Como é subutilizado O nosso turismo Uma beleza naturais Incríveis na Costa Branca Que poderiam ser Bem melhor aproveitada Se você for Para outros estados Eles pegam Aquelas belezas Pegam aquele cenário E ali aproveitam Agregando serviço Agregando valor Atraindo E desenvolvendo aquela cidade Nós temos produção De recursos Temos recursos naturais Na nossa região Temos produção De alimentos Isso precisa ser melhorado Isso precisa ser alavancado Logicamente A gente não pode também Esquecer pautas Importantíssimas Como a segurança pública Porque sem ela Nada funciona Então essas são Algumas das bandeiras Que iremos defender Se eleitos formos E Mossoró Precisa Entrar Na rota Do desenvolvimento Mossoró Está entre duas capitais Natal E Fortaleza Mas infelizmente A nossa cidade Foi ficando Para trás Ao longo dos anos Onde sucessivas gestões Não cuidaram De atrair investidores Foi só perca Foi a Petrobras Que se foi Foram empreendimentos Que fecharam E é um distrito industrial Que infelizmente Não atingiu O seu objetivo Onde vários terrenos Foram doados Mas infelizmente Não chegaram Muitos deles Infelizmente Não chegaram A ter êxito Nós temos aqui A participação Da Neuziene Cortez Que é professora Ela está parabenizando Aqui pelo ato De transparência Do prefeito Alisson Na prestação de contas E o Júlio Gomes Ele questiona Que o Jadson Teme ser O candidato Apenas o candidato Do prefeito Alisson Sem uma bandeira certa Primeiro Cumprimentar Neuziene Cortez Que está nos ouvindo Obrigado Realmente a gestão É bastante transparente Uma das provas Disso É a própria Digitalização Modernização Da gestão Na educação Na saúde Todos os trâmites A infraestrutura Hoje tem um sistema Informatizado Para acelerar os alvarais Na educação As matrículas Na escola Os pais acompanham isso Tudo Pelo sistema Informatizado Então isso é Transparência Eficiência E comodidade Para a população E nós não somos Apenas O nome do prefeito Não existe isso Nós já tivemos Uma experiência No legislativo Nós somos filiados Ao partido Desde 2013 Nós apresentamos Diversos projetos Como quando fomos Vereador aqui na cidade Muitos deles Estão em execução E o próprio prefeito Da cidade Hoje ele chegou Até a cumprir Alguns desses Que não estavam Sendo cumpridos antes Projetos que elevam A qualidade do serviço Público Que estimulam Critérios técnicos Para cargos Comissionados Que impedem Que o gestor Por exemplo Ele use a máquina Para autopromoção Então nós temos Serviços prestados Nós conhecemos Como servidor público Há mais de 20 anos Conhecemos a realidade Do Rio Grande do Norte Porque viajamos Por todas as cidades Nosso próprio trabalho O Geová Oliveira Está passando Para desejar Boa sorte Aqui ao Jadson Muito obrigado Pelas mensagens Vocês que participaram Aqui pelas redes sociais Pelo nosso WhatsApp Nosso tempo já está Acabando Jadson Muito obrigado Pela disponibilidade De ter vindo conversar Conosco aqui No nosso cenário Político TCM Um abraço A Geová Oliveira Que também sempre Nos acompanha E nós aqui agradecemos Vonúvel Pelo espaço Agradecemos A todos os telespectadores Como falei É sempre uma satisfação Participar desse programa Que atinge tantas pessoas Aqui na cidade Poder falar um pouco Sobre nossas ideias Seja sempre bem-vindo A você de casa A gente agradece A audiência A gente volta Amanhã 7h25 da noite Aqui na tela Da TCM 10 HD Você que nos acompanha E você perdeu Aqui a nossa entrevista Tem a reprise Por volta das 10h40 da noite Amanhã cedinho Já está no Youtube Não só esta Mas todas as entrevistas Aqui do nosso programa Dá uma acessada No canal do Youtube Da TCM Para você rever Todas as entrevistas Tenham todos uma ótima noite Até amanhã